Por exemplo, nós tivemos a ocasião de analisar até um texto da dona Marilena Schaui, no qual, seguindo uma certa tradição marxista, não foi ela que inventou isso também, ela disse que a ideia aristotélica do predomínio, da primazia da contemplação sobre a ação refletia uma concepção da aristocracia grega, porque a aristocracia não pega no pesado e ela viveria, então, teoricamente, uma vida contemplativa. Então, ao passo que se fosse uma filosofia produzida por proletários ou por pequenos agricultores, enfatizaria, ao contrário, a ação e não a contemplação, a vida prática e não a vida teorética. Quando você vê isso a primeira vez, parece que está combinando, mas a dura realidade é que a aristocracia grega não tinha atividade contemplativa absolutamente nenhuma, era uma casta essencialmente militar, na qual aquele pequeno grupo que constituiu os filósofos da academia platônica aristotélica aparece como uns tipos anormais e totalmente dissidentes. Então, quer dizer que a associação que se faz aí entre um conteúdo, uma ideia e uma classe social é completamente inventada. não por uma coincidência, a mesma autora, para fazer um contraste com a ideia da contemplatividade aristocrática aristotélica, ela lança a ideia de que já na fase moderna, certas outras doutrinas que enfatizam a experimentação e a prática, refletiriam, então, já uma visão burguesa, em contraste com a visão aristocrática que teria sido de Aristóteles. Mas, por uma desgraçada, uma infortunada coincidência, justamente os autores que ela cita como representantes do novo estilo burguês de pensar, eram todos exatamente aristocratas, como Descartes e Bacon, em particular. Então, aí, depois de você ver, eu citei esse exemplo, porque foi o que me ocorreu agora, mas existem milhões. A bibliografia, hoje utilizada nas universidades, ela é constituída praticamente só de falsas analogias desse tipo entre uma ideia e o fundo cultural e social que, teoricamente, a estaria embasando. Obrigado.